O vereador Jaime Asfora fez um apelo à comissão executiva para que o projeto que trata do estacionamento para oficiais de justiça do Recife seja votado em segunda discussão o mais breve possível. Eu queria, em nome da sociedade, em nome dos eleitores, eu coloco isso para a imprensa aqui, que isso é um registro importante, que essa luta eu não vou descansar dela enquanto não vê esse projeto colocado em segunda discussão. Então eu espero uma decisão da mesa, peço encarecidamente, gentilmente ao presidente, porque o próprio diretor do Departamento Legislativo disse que é possível pelo regimento ser colocado, senhores vereadores, no final, no prolongamento da hora do dia, para que a gente não frustre a sociedade. Já está determinado para segunda-feira ser colocada em pauta essa votação.